Música E agora vamos fazer um programa para ir para videárias ca внутри da plaza. Você lhe disse a chamar? Sim, sim, eu lhe disse a chamar antes de começar, então elas são quase bonhas. Nós, no tempo, não vamos à plaz. É o 21ª século, não é? Mas, prenez sozinha de você. Não se preocupe, não é? Seja minha confiança, não é hoje eu sou com ela. É bom? Sim, prenez sozinha de sua sozinha. Ok, a todos. Obrigado, pai. Prenez sozinha de você também, pai. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Seu braço. Não é que não é que nem me faça, meu irmão. Não é que não é que não se veja. Mas eu quero saber como... Ah! O que você quer que eu te veja? 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 Como você está? Seus te plaz, viva! Seu gente, viva! Quanto mais eu te mando? Franchem, eu não gosto de ver... Eu venho, eu não gosto de ver... Que coisa? Procurar a retirada e se virar. Sim, você é a filha, eu sou. É minha mulher Você não pode deixar ela como assim? Não, não tem nada É minha mulher Oh! Eu sou preso Eu vim buscar ela Eu vim buscar ela Não é hoje Eu sou preso Eu sou preso Eu sou preso É minha mulher Eu sou preso Eu sou preso É minha mulher Eu posso ligar? Eles me desen parts Eu posso ligar? Eu posso ligar? Para aせbra! Eu posso ligar? Eles tem que ligar Eu sei que eu vou ligar Eu sei que é isso É isso aí. O que você está? O que você está? Sim, meu filho, você está em casa. Não não está. Você está na casa? Não, você tem que eu venho ver! Ah, bom? Sim, eu vim de uma questão a mais tarde. Como você está no mundo na hora? Não, eu não estou a dizer nada. Mas isso não acontece? Então, eu te dizer, quando você está em casa, você está em casa, ela está chegando até o mundo. Eu estou em casa, eu estou a ver. Seu gente está no mundo muito, tá? Você está procurando a retraite. Mas como você, você tem um homem que você vive, não é? Mas você fala de quem? Timene? Não sei se. Não é que eu não conheço esse nome, é que é o que é o que é o que é o que é. Mas você fala do Timene, o bandido? Tudo mundo conhece esse nome, mas bíotas não é bandido? Mas bíotas não é bandido? Vocês estão vestidos na escola e gravar em uma barra de 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 uma barra. Bom, eu passei no quartier, mas eu tenho um homem que eu tenho um homem. Mas como você está? É o seu amigo, não? Meu amido! Meu moito! Ei meu pai! O meu pai deu aí? Você vai encontrar meu pai? Você não sente nada? Porque você não pode se desfazer. Você pode falar com o meu pai. Ele está falando do meu pai. Tu parles mal de seu pai? Se você é bando, você vai falar isso? Ou é que é normal? Por que você pode falar de nossos os homens? Você não o pai ou a família assim? Ele vai falar com o meu pai. Olha como ele fala de seu pai carnação. como assim. Depois, não é pra ir embora ensemble. A gente, 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 a gente. Legenda Adriana Zanotto